Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha, você vai ficar sabendo se Crede Serrana atinge a marca de 100 mil associados. Feito histórico, foi anunciado à imprensa durante a entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira na sede da cooperativa em Carlos Barbosa. Escolas João Grandene do bairro 1º de Maio e Santa Cruz e Nova Milano desenvolveram projetos na área ambiental durante o ano letivo. As escolas estiveram trabalhando hortas comunitárias e também o plantio de flores entre as atividades que fizeram parte da área ambiental. Subcomandante do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, Major Luiz Fernando Becker, passa orientações e dicas à população sobre como evitar assaltos e roubos nesta época do ano, uma vez que ocorre intensa circulação de valores, tanto no comércio quanto nas ruas aqui da nossa cidade. A Operação Papai Noel da Brigada Militar continua executando diversas ações na área central de Farroupilha. Proposta é oferecer mais segurança aos lojistas e à população em geral. Multinacional francesa anuncia investimento no Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias serão ampliadas a partir de agora, aqui no nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. É o nosso encontro diário com a notícia e também com a informação. Nós vamos agora a um breve e rápido espaço para os nossos apoiadores. Em um minuto eu voltarei para destacar em detalhes aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje. Cicred Serrana comemora a marca de 100 mil associados. Cooperativa também comemora resultados positivos alcançados em 2017. Em seguida eu volto e trarei todos os detalhes. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão ortobom. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Vem até a loja da Ortobom no bairro do parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobom. Você passa um terço de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque, fone 3035-2224. O programa Jornal da Cidade da sua TV Cidade Farroupilha, o Telejornal da TV Cidade Volta. A partir de agora nós vamos trazendo muita informação para você que nos acompanha. Aqui você fica bem informado dos principais acontecimentos no âmbito local e também regional. Destacando, Sicred Serrana comemora a marca de 100 mil associados. Cooperativa de Crédito da Serra Gaúcha também comemora intensamente o feito histórico alcançado nos últimos dias. A cooperativa de crédito Sicred Serrana está comemorando a marca de 100 mil associados. O número foi atingido há poucos dias. Na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro, aqui na superintendência da Sicred Serrana, em Carlos Barbosa, ocorreu uma entrevista coletiva à imprensa para comemorar o feito histórico. O presidente da cooperativa, Marcos Balbinotti e também a direção receberam a imprensa de toda a região para comemorar e explicar os planos, os projetos futuros da cooperativa. Para a Sicred Serrana, 2017 chega ao final com bons índices de crescimento. E o crescimento deve ser atônica também no ano de 2018. A expansão da Sicred Serrana com novas agências está no plano para o próximo ano. Por exemplo, o município de Farroupilha terá inauguração em 2018 da sua terceira agência, esta totalmente dedicada ao agronegócio. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o presidente da cooperativa detalhou também os bons momentos vividos no ano de 2017 e enfatizou muito a marca dos 100 mil associados à Sicred Serrana. Olha, um ano fantástico 2017, sobre todos os aspectos. E claro, nessa época já de final de ano, de um ano de muito trabalho, muitas atividades, muitas conquistas positivas, podermos agora compartilhar com a sociedade que somos mais de 100 mil associados. É uma grande alegria. Presidente, a notícia é bem importante, mas ela é fruto de muito trabalho, de muito planejamento dos últimos anos? Então, nós buscamos o crescimento a cada dia. O nosso principal foco é na qualidade do atendimento, do relacionamento com o associado e com a sociedade. E o crescimento de associados, ele veio acontecendo ao natural. E nos surpreende, porque tanto em 2016 como em 2017, a chegada de novos associados foi muito grande. Para você ter uma ideia, em 2017, mais de 10 mil novos associados. E quando a gente percebeu, estávamos nos aproximando do final do ano e estávamos nos aproximando dos 100 mil associados. Então, a gente focou nisso, cuidou e organizamos também esse evento, porque nós não podemos segurá-lo escondido, segurá-lo no anonimato. Ele não pertence ao presidente, ao conselho, aos nossos colaboradores. Essa comemoração é coletiva, é de cada um dos associados, então ela precisa ser divulgada e mostrada a todos. Presidente, como o Cicred consegue, no ano de muita dificuldade econômica de retração, esboçar esse crescimento considerável? Então, nós acreditamos muito que a nossa proposta de gestão, de cuidado, a proximidade que a gente tem da sociedade, o nosso diálogo com as entidades, com os associados, os coordenadores de núcleo, isso que nos torna diferenciados e nos aproxima de 23 municípios que reconhecidamente têm uma grande economia, têm uma cultura cooperativa, associativa muito forte, são pessoas voltadas para o trabalho. E nós temos no nosso DNA, na nossa essência, essa característica, essa cultura. Quando a gente une a competência, o conhecimento do ramo da instituição financeira, com essa vivência da nossa região, é que a gente consegue visualizar esse crescimento. O grande salto também vem a partir do momento em que o Banco Central autorizou, permitiu ao Cicred operar não só com agronegócio, mas de uma forma geral no sistema bancário? Eu chego a colocar em algumas ocasiões que, depois da Assembleia que constituía a cooperativa, há 32 anos, a segunda Assembleia extraordinária mais importante, embora todas tenham sua importância, é a da livre admissão de associados. Até então, em 2006, nós tínhamos 20 mil associados, todos eles da agricultura, do agronegócio, da nossa região, e tínhamos uma característica. O Banco Central, numa forma de promover e estimular o crescimento do cooperativismo, permitiu uma resolução onde as cooperativas atuassem em toda a sua área, com micro, pequenas, médias, empresas, com público urbano, e isso deu um potencial de crescimento muito grande. A gente praticamente partimos de 20 mil associados para mais de 100 mil associados em uma década, praticamente. E junto com isso também, a maior riqueza para a Cicrede Serrana, é porque então ela pode passar a integrar toda a diversidade da economia, todos os ramos, que é o grande forte da nossa região. Eu sempre digo que no quadro social da Cicrede Serrana, você encontra um reflexo, uma representação muito clara do que é a região da Serra Gaúcha e do Vale do Caí. É isso que dá o grande potencial de crescimento e desenvolvimento da cooperativa. A proposta na qual atua a Cicrede Serrana em cima, sedimentada no cooperativismo, é o grande trunfo? Sim. Nós nos identificamos, é um valor do Cicrede, a preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio. Assim que nós nos apresentamos, muitas vezes alguém fala ou comenta sobre o cooperativismo, algumas imagens negativas do passado que a gente teve, nós assumidamente tomamos o cooperativismo como a nossa causa, nós acreditamos, temos muito potencial de desenvolvimento. Nós conhecemos o cooperativismo de crédito em países como Canadá, Holanda, Alemanha, França, ele é muito desenvolvido e a gente acredita que estamos apenas no início dessa grande onda para um futuro grandioso do cooperativismo, do Cicrede e da Cicrede Serrana em particular. Nesta onda de crescimento, de boas notícias de expansão, Farroupilha também está incluída. Em 2018 vem aí a terceira agência do município, do Cicrede no município, a agência do agronegócio. Então, sim, é estranho que Farroupilha nós começamos desse jeito e agora a terceira agência é voltada para o agronegócio, agricultura familiar, mas nós já temos em Bento Gonçalves uma atuação muito forte, a ideia também é termos uma agência nesse modelo e é considerar que dos municípios menores a nossa atuação é muito intensa com o agronegócio e agricultura. A gente hoje, como comentava o Dair, tem uma participação de 37% do que são os recursos de financiamento, Pronaf, Finame e temos um potencial de crescimento ainda maior, então a gente vem cuidando para isso, vem dialogando com as entidades e a gente vai crescer ainda mais com o agronegócio, com a agricultura, porque temos condições e porque também é um fator de crescimento para a própria Cicrede Serrana. Então, não é por acaso que surge a agência terceira de Farroupilha voltada para o agronegócio. A Cicrede Serrana é a terceira cooperativa no estado do Rio Grande do Sul, dentro de todo o sistema Cicrede, a atingir a marca de 100 mil sócios. O pessoal tem trabalhado muito, tem feito muito planejamento e tem focado muito nas atividades. Aqui em Farroupilha, por exemplo, o Cicrede tem investido muito, já temos duas agências e agora, em março do ano que vem, virá a terceira agência do Cicrede em Farroupilha, totalmente voltada para o agronegócio. Ou seja, é um atendimento muito qualificado, diferenciado, que tem implantado o Cicrede e isso tem dado ao Cicrede mais clientes, mais adeptos. Parabéns, então, ao sistema Cicrede, a Cicrede Serrana, aqui no Rio Grande do Sul, que tem a sua matriz em Carlos Barbosa, por esse feito histórico, 100 mil associados, perdendo apenas para outras duas cooperativas do sistema Cicrede, aqui no estado, que já haviam alcançado esta marca, o Cicrede Serrana, Cicrede Serrana, que tem 32 anos de fundação. Adiante, trazendo mais informação no nosso Jornal da Cidade. O meio ambiente e a natureza têm ocupado cada vez mais espaços de discussão na sociedade. Nas escolas não é diferente. As temáticas têm incorporado diversas atividades pedagógicas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grandene, do bairro 1º de Maio, e também a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz de Nova Milano, têm desenvolvido durante este ano letivo diversas atividades ligadas ao meio ambiente. A horta comunitária e também o plantio de flores são algumas das atividades que as duas escolas da rede municipal têm trabalhado ao longo do ano de 2017, com o objetivo de despertar nos alunos o cuidado com a natureza, com o meio ambiente e também com a alimentação ecológica. Bom, o nosso projeto está em passos um pouquinho mais devagar, porque a gente tem um projeto muito grande que envolve toda a comunidade do 1º de Maio. Então, o nosso projeto é a Horta e Flores, onde a gente planeja, a partir do ano que vem, já ter a nossa estufa montadinha, pronta, e ir à casa das pessoas, dos moradores, e lá sim organizar uma horta com eles, as floreiras com eles, e isso todo engajado com a comunidade e os alunos do Convida. Como nasceu esse projeto na escola? Os alunos colaboraram na ideia, na construção dele? Totalmente foram os alunos, eles que viram essa possibilidade e a falta de não ter flores, da questão da alimentação deles, então a ideia partiu deles, e ali a gente começou a botar no papel e a gente achou muito interessante a ideia deles. Então, a gente começou a desenvolver, montamos o projeto, só que ele é um projeto um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais demorado, mas a partir de abril do ano que vem, a gente já começa, nós vamos ter então a nossa produção das flores e das hortaliças vai ser na escola, e vai ser doada para a comunidade, onde eles já fizeram uma ficha de preenchimento dos moradores, vai ter o controle, eles vão visitar essas famílias que receberam as hortas, que a gente, para ajudar a cuidar, então é um projeto bem interessante, e foi a partir de tudo deles. Então, essa ideia, e a gente então montou, e a partir do ano que vem ele vai estar em andamento, e já as pessoas vão receber em suas casas, então, a horta, e as flores nas suas floreirinhas. E na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, em Nova Milano, professora Juliana Mauri, qual é o projeto que vocês estão trabalhando na área ambiental? Sim, então a gente ocupou um terreno ao lado da escola, que não tinha utilidade, né? Teve há muitos anos atrás um projeto de horta, mas aí a gente reativou, então os alunos na quinta-feira, eles estudam de manhã, e na quinta-feira à tarde eles frequentam o grupo do Convida, do coletivo educador, para participar então da construção da horta, totalmente orgânica, com mudas que os pais nos dão, né? Porque são do interior, e a gente faz a colheita, então agora este ano a gente já colheu umas três vezes já, e fizemos a feira na escola mesmo. Uma feira ecológica. Uma feira ecológica na escola mesmo, que nos reverte o lucro, que é uma contribuição espontânea também, né? Para a gente continuar com a horta, com os hortaliças da época daí. E a adesão, a participação dos alunos, eles estão motivados com esse projeto Convida? Sim, muito. Tenho até mais alunos do que o previsto. Esse ano em torno de 30 alunos frequentam, e eles ajudam também na limpeza do pátio da escola, e na conscientização dos outros alunos, para que não surgem, né? E separem o lixo que a gente produz lá. Pelo fato também de serem muitos alunos que vêm do meio rural, da agricultura, o interesse deles se percebe maior pelo projeto, enfim, não ao agrotóxico, e sim à qualidade ambiental, à qualidade de vida por meio dos produtos das hortaliças? Com certeza. Eles têm um interesse bem maior, e ainda eles nos ajudam, né, a cultivar tudo, a limpar, a manter, porque eles entendem muito mais, às vezes, né, já trabalham com isso desde criança, então eles entendem muito mais que os adultos, né, eles vêm com ideias maravilhosas, os canteiros desse ano foram feitos de outro material, né, então tudo ideia deles também. Professora, qual a importância destas ações ambientais na sua visão junto com os alunos também? Olha, na minha disciplina já é bem trabalhado, né, esse assunto, então eu acho que pra gente, nós da Escola Santa Cruz, sempre procuramos em todos os eventos trazer alternativas pra um mundo melhor, né, e conscientização, acho que todas as escolas fazem isso sempre, em todas as disciplinas, não é só em ciências, e aí a gente trabalha dentro da sala de aula e depois na prática também, porque se ficar só na teoria, não vai funcionar, né. Professora Suzana, aqui na Escola Municipal, João Grandene, do bairro 1º de Maio também, por que é importante, por que a escola aposta e a sua visão também de melhorar a questão ambiental trabalhando com os alunos? Na verdade, como a gente tem uma consciência, essa consciência, ela é ecológica e ela é mundial, né, nós precisamos, tá, cuidar do nosso meio ambiente, a gente vê a questão do lixo, que hoje a gente trabalhou vários temas sobre o lixo, a questão da compostagem, aonde colocar esse lixo, esse lixo ele fica conosco, ele não vai pra outro lugar, então o problema que a gente enfrenta, tá, a gente tem que colocar na consciência das pessoas que a gente tem, que tem o meio ambiente, aonde que a gente tem que ser sustentável, aonde que a gente possa deixar esse, o planeta Terra para os próximos que virão, as próximas gerações. Isso é um problema, tá, que a gente tem que enfrentar, é um problema que ele tá aí batendo a nossa porta, e as crianças hoje, eles têm mais consciência do que nós mesmos, ou os mais velhos, eles já nascem com essa consciência ecológica de proteção do meio que eles vivem, né, então é bem interessante, parte muito deles essa preocupação, mais às vezes do que a gente, e pequenas coisas que eles observam, que às vezes a gente passa despercebido, porque quando a gente foi jovem, a gente não teve esse contato com todas essas informações que eles têm hoje. Eles têm muitas informações, e aí eles são preocupados com o meio que eles vivem. belas iniciativas, estas das escolas Santa Cruz e João Grandene, do bairro Primeiro de Maio, aqui de Farroupilha, em trabalhar a questão do meio ambiente, do cuidado com a natureza, essa questão toda da sustentabilidade. Não é só a parte econômica, não é só o meio ambiente, não é só o progresso, o desenvolvimento, tudo tem que andar de forma harmônica, e é preciso cada vez mais que se trabalhe, se aposte nesta cultura da conscientização ambiental. Eu tenho certeza, tem dois grandes fatores nesta questão da horta comunitária, ou seja, da produção de alimentos sem agrotóxicos. O planeta agradece, e nós humanos também agradecemos, porque passamos a ter uma alimentação ainda mais saudável. Logo após o espaço dos apoiadores, você vai conferir aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje, subcomandante do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha, passa orientações e dicas à população sobre como evitar assaltos nesta época do ano, em que há muita circulação de dinheiro no comércio e nas vias públicas. Em seguida, a gente amplia esta informação. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa, e nada melhor do que um descanso num colchão ortobom. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Venha até a loja da Ortobom no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobom. Você passa um terço de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque, fone 3035-2224. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefanon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefanon, o restaurante anexo ao ciclo operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes, 397. Tela entrega, 3261-3726. Na Juro de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha KIDS, possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade de Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e também com a informação já está de volta e a partir de agora seguimos na linha da notícia e da informação. Os dias que antecedem ao Natal e também ao final do ano são marcados por intensa movimentação, sobretudo no comércio das cidades. Aqui em Farroupilha não é diferente, o comércio tem recebido maior movimento, os clientes estão chegando e nas ruas da cidade também uma circulação de pessoas acima da média normal. Em função também do pagamento do 13º salário, cuja a última parcela tem pagamento, data limite para pagamento nesse 20 de dezembro, as pessoas aproveitam para pagar contas, para comprar produtos e acima de tudo também presentear, já que está chegando o Natal e também o Ano Novo. Mas tudo isso é preciso que haja muito cuidado, muita cautela. A Brigada Militar de Farroupilha por meio do subcomandante do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha chama atenção para alguns cuidados básicos que a população deve ter para evitar assaltos e roubos. A orientação é que todos estejam unidos contra a criminalidade. Todos unidos em combate à criminalidade para melhorar a segurança do nosso município de Farroupilha. É importante que não só as forças policiais estejam prevenindo a criminalidade, mas que a população participe de uma forma preventiva e a melhor participação que a comunidade pode efetuar é passando informações para as corporações. O 190 é uma porta de acesso fácil, gratuito, 24 horas por dia está à disposição e deve ser usado pela população com uma arma contra os criminosos. de que forma que orientações a gente pode deixar também para a população porque sempre todo cuidado é pouco, mas nesta época do ano é necessário mais cuidado ainda. Não ostentar realmente que está com grandes somas de dinheiro, não evitar fazer tudo de uma vez, dividir as suas atividades no dia a dia, não fazer todas as compras no momento que daí e usar o cartão de crédito, facilita um pouco mais não ter o dinheiro em espécie na rua. Também a própria desconfiança quando está na área bancária não pedir auxílio para pessoas que não sejam funcionárias do banco ter o cuidado extremo com seus objetos com o cartão não deixar a senha anotada no cartão porque tem gente que acaba fazendo isso para não se esquecer mas acaba sendo um objeto de um alvo da criminalidade nesse momento porque todos sabem que avoluma o dinheiro no bolso da nossa população e também isso é um foco por parte da criminalidade. A questão do monitoramento eletrônico também vai ser trabalhado bastante nesse período de festas e final de ano? É, estamos em pleno funcionamento claro, a gente queria um monitoramento mais eficaz com melhores condições com identificação de placas de sinistro que também seja possível identificar movimentação durante a madrugada ali com o infravermelho mas o nosso sistema apesar de não ter essa qualidade ele está em operação são 19 câmeras que estão espalhadas pelo município em funcionamento e elas são ligadas a nossa sala de operações. Estão todas elas funcionando ou temos câmeras que estão fora de operação? Temos algumas fora de operação das 22 às 19 estão em plena atividade claro que é uma batalha que a gente tem e isso depende muito de recursos financeiros uma melhoria do sistema que para nós a gente deseja sempre uma forma mais efetiva a utilização dessas imagens que hoje acaba tendo uma limitação muito grande. O sistema hoje ele já está um pouco obsoleto defasado? É, com certeza diria que sim hoje temos placas que identificam imagina cercar a cidade e colocar 5, 10 quilômetros da cidade câmeras que identificam veículos roubados no momento que surge lá 5 quilômetros da cidade o veículo adentrou ou saiu da cidade e já tem a possibilidade de acionamento de todo o cerco por parte das viaturas policiais a identificação de pessoas pelas câmeras durante a madrugada se tiver alguma movimentação o próprio infravermelho ele identifica a movimentação e acaba possibilitando que o policial acione as viaturas para fazer uma abordagem então tem vários tipos de ações que hoje não se possibilita a nossa tecnologia atual. Olha tenha bastante cuidado nesses dias ao circular pelas ruas do centro da cidade nos grandes centros também no comércio muito cuidado com o dinheiro que você leva na sua carteira na sua bolsa procure na medida do possível sair com poucos valores na sua carteira porque daqui a pouco um minuto ou meio minuto de desatenção sua é o suficiente para alguém lhe roubar a carteira lhe roubar daqui a pouco aquele valor que você tanto trabalhou ao longo do ano e agora pretendia fazer alguma coisa então todo cuidado é pouco procure utilizar outras operações financeiras para fazer compras e pagamentos tem cartão de crédito daqui a pouco tem transações bancárias enfim tem outras modalidades de pagamento a não ser esta do dinheiro em espécie que ela é sempre muito arriscada tenha muito cuidado e esteja atento esteja ligado sempre e ainda sobre o assunto a operação papai noel continua acontecendo aqui no município de farroupilha com diversas ações no último domingo por exemplo graças a operação papai noel foram presos os dois criminosos que assaltaram uma loja no bairro primeiro de maio aqui no nosso município a operação papai noel tem por característica intensificar o policiamento e também desenvolver diversas ações de prevenção da segurança pública nesta época de final de ano de natal e também de ano novo uma vez que ocorre bastante circulação de pessoas em vias públicas diversos pontos comerciais de farroupilha tem recebido a visita do efetivo da brigada militar além de estarem circulando constantemente pelas ruas centrais os brigadianos também estão conversando com lojistas e ouvindo as principais demandas da área da segurança pública nesse contato direto com a população o efetivo da brigada militar também procura conscientizar cada vez mais as pessoas sobre a importância de comportamentos preventivos a fim de evitar assaltos e roubos além do reforço no policiamento no centro da cidade a operação papai noel também tem executado outras ações todas elas voltadas a segurança do cidadão e para concluirmos o jornal da cidade de hoje vamos ao destaque regional multinacional francesa anuncia investimento no estado do Rio Grande do Sul os detalhes você tem na reportagem uma das principais empresas fornecedoras de materiais automotivos do mundo a francesa Valeu vai se instalar na região metropolitana de Porto Alegre o anúncio foi feito pelo presidente da empresa no Brasil Reginaldo Hermogênes durante reunião com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratine uma das unidades será instalada em Gravataí após o anúncio de investimento de um bilhão e quatrocentos milhões de reais da General Motors a outra voltada a refrigeração de cargas para caminhões e carretas será instalada em Cachoeirinha com previsão de início das atividades em 2019 a expectativa é de que os empreendimentos gerem aproximadamente 150 novos empregos no Rio Grande do Sul atrás desse investimento outros decorrem e cada um que acontece acaba também contratando serviços trazendo aqui para o estado geração de emprego e renda também deixamos de gerar emprego e pagar tributos para outros estados do país ou às vezes até mesmo para outros países como era o caso da disputa da GM então a Valeu já tem uma operação aqui no estado está trazendo essa por conta desse novo projeto dessa linha da General Motors e também já anunciou um novo investimento na área de climatização de cargas aqui no Rio Grande do Sul atualmente a Valeu está presente em mais de 32 países com 155 plantas produtivas ao redor do mundo além disso a companhia detém 58 centros de pesquisa e desenvolvimento com foco em inovações para a indústria automotiva global e desta forma o Jornal da Cidade de hoje vai chegando ao seu final quero agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente com a notícia e com a informação aqui no nosso Jornal da Cidade que está no ar em 4 horários diariamente então às 6h30 e às 11h30 da manhã depois às 19h e às 22h30 esses são os horários que você tem encontro agendado com a notícia e com a informação e para acompanhar o Jornal da Cidade é muito fácil aqui pelo canal 14 da NET pelo aplicativo de celular que você pode baixar se ainda não baixou tem a oportunidade de baixar no seu celular e aí você vai ter acesso gratuito 24 horas por dia a programação da nossa TV Cidade Farroupilha também tem o site da TV Cidade www.tvcidade.net ali você vai encontrar um link com a transmissão ao vivo e ainda tem o recurso do Facebook as matérias são postadas no Facebook e também o Youtube são 5 oportunidades 5 plataformas para você poder se conectar ao nosso Jornal da Cidade valeu gente um forte abraço até o nosso próximo encontro Jornal da Cidade Jornal da Cidade e aí Obrigado.